Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Essa semana, um dos processos me chamou bastante atenção por uma questão que envolve basicamente representação dos municípios, representação judicial dos municípios. Todo mundo sabe que está chovendo o concurso de procuradoria municipal, então a questão diz respeito justamente à representação judicial de municípios e eu penso que poderia estar ou pode estar em concursos da advocacia pública municipal, seja na prova objetiva, subjetiva ou prova oral para qualquer procuradoria municipal que tenha prova oral. A questão diz exatamente o seguinte, ou o problema vivenciado, um caso real, diz respeito exatamente ao seguinte. O município foi citado na figura do prefeito. Pode, professor? Pode. Quando o município não tem lei criando e instalando a sua procuradoria, quem faz a apresentação do município judicialmente é o prefeito. Então o prefeito, numa determinada demanda, foi lá e foi citado porque a ação foi contra o município. A questão é que o prefeito é advogado. Ele é advogado. E nesse caso específico ele tentou unir o útil ao agradável. Ele pensou, eu sou prefeito, então eu posso presentar o município, eu sou advogado, então eu posso assinar a contestação do município no feito. E assim foi feito. O prefeito foi lá, redigiu a contestação, juntou os documentos, assinou a contestação e protocolou a contestação no processo. O que acontece com essa contestação? Ela pode ser assim? Ou seja, é possível que o prefeito advogado presente o município e exerça capacidade postulatória? É um questionamento interessante e isso pode estar em qualquer concurso de procuradoria municipal que você enfrente aí nas muitas PGEs com edital aberto e que nesse caso específico eu pretendo trazer a solução pra você agora. Existem três dispositivos legais que resolvem essa celeuma. O primeiro deles, o artigo 182 do CPC diz o seguinte. Incumbe a advocacia pública, e aí ele fala gênero, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do DF e dos municípios por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. O artigo 182 diz, incumbe a advocacia pública. Então, em tese, incumbe sempre a procuradores à defesa dos entes federados em juízo. Ocorre que o artigo 75 do CPC também diz o seguinte. Serão representados em juízo ativo e passivamente. A União, pela AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado. O Estado e o DF, por seus procuradores. Três, o município, por seu prefeito ou procurador. Parece que o artigo 182 e o 75, inciso 3, estão em dissonância. O artigo 182 fala em advocacia pública e o 75 diz que o prefeito representa, ativo e passivamente, o município. A gente sabe que o cargo de procurador municipal não é constitucionalmente previsto. Existem municípios que não têm procuradoria criada e instalada. Nesses casos, o prefeito presenta o município. Mas o prefeito advogado pode presentar o município e exercer a capacidade postulatória? A resposta é não. E essa resposta se encontra no artigo 28, inciso 1, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz o seguinte, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Ora, se nem em causa própria o prefeito advogado pode atuar, avalie, nesse caso, representando o município, apresentando peça contestatória. Então, o artigo 182 do CPC estabelece que compete a advocacia pública representar entes federados. O 75 diz qual a advocacia pública que vai representar cada ente federado. E, no caso do município, abre a exceção. O prefeito não é advocacia pública. Então, isso, em tese, está em dissonância com o que diz o 182. E aí, o prefeito pode presentar o município em juízo? Na verdade, ele pode presentar o município, mas não pode exercer capacidade postulatória. Primeiro, porque ele não é advogado. Segundo, ainda que sendo advogado, o exercício da chefia do Poder Executivo é atividade incompatível com o exercício da advocacia nos termos do artigo 28, inciso 1. Então, nem em causa própria o prefeito pode atuar, avalie, contestando em nome do município. Então, no processo que eu peguei, onde havia contestação assinada por prefeito municipal advogado na apresentação judicial do município, na qualidade de réu, essa contestação é inexistente porque é assinada por quem não tem o poder de exercer a capacidade postulatória, razão pela qual ela tem que ser desentranhada dos autos e reconhecida a revelia do município, sem, contudo, se reconhecer os efeitos materiais da revelia, haja vista tratar-se de fazenda pública. Então, caso extremamente interessante, que pode estar nas suas provas de procuradoria municipal, acredito que muitos já sabiam a solução, mas não custa, nesse caso, rememorar os dispositivos exatos que resolvem a questão e a solução prática encontrada no caso, hora apresentado, contestação inexistente, desentranhamento e revelia sem aplicação dos efeitos materiais. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo, todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos! Tchau, tchau, tchau!